Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. A figura representa uma carga pontual Q igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e um ponto P situado à distância de 3 centímetros dela. Então, o ponto P, 3 centímetros dessa carga aqui. O meio é o vácuo, K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, N vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Determine a intensidade da direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P. Então, olha aqui, no ponto P vai ter, como esse aqui é positivo, a carga positiva gera um campo de afastamento. Então, aqui no ponto P vai ter um campo elétrico na horizontal, porque aqui é horizontal, com o sentido da esquerda para a direita. Então, direção horizontal da esquerda para a direita. Agora, qual a intensidade? Então, o campo elétrico é igual a K vezes KHQ dividido pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante no vácuo, vezes a carga K, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância está em centímetros, mas ela tem que estar em metro. Então, centímetro é um centésimo do metro, e um centésimo do metro é 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, certo? Só que 3 ao quadrado dá 9, e 9 dividido por 9 dá 1. Então, eu já vou cortar esse 3 aqui com 9 aqui, tá? Porque esse 3, na verdade, é 9, 3 ao quadrado é 9, tá bom? E isso aqui vai ficar o quê? O campo elétrico vai ser igual a 5 vezes, né? 5 vezes 10 elevado a 9, menos 6, somos expoentes. E aqui, menos 2 vezes 2, porque multiplica os expoentes, né? Potência elevado a 1 expoente. Então, multiplica, dá menos 4. E o expoente de cima, né? Divisão de potências da mesma base, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, menos menos 4, mais 4. Então, ficou 9 menos 6, mais 4, tá? Então, o campo elétrico vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 7, Newton por coulomb. Tá? 9 menos 6, 3. 3 mais 4, 7. Beleza? E na letra B diz o quê? Qual a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica? Agora, ele está pedindo força elétrica. Que haja sobre uma carga Q igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Então, vamos fazer o ponto P aqui agora, com a carga, né? Carga Q igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Tá? Então, aqui está a carga geradora, a carga Q. E aqui está a horizontal. O campo elétrico no ponto P é esse aqui, certo? Esse é o ponto P. O campo elétrico é esse aqui. Só que, como a carga é negativa, a força vai ser contrária ao campo elétrico. Tá? Então, a carga negativa, ela sempre sente uma força contrária ao campo elétrico. Então, a força elétrica vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, a direção horizontal. Tá? A direção, agora, da direita para a esquerda. E a intensidade vai ser o quê? Bom, lembrando, força vai ser campo elétrico vezes a carga. Aqui, como é negativo, né? A gente considera módulo, porque eu só quero saber a intensidade. O negativo, ele só me serve para dizer a direção. Tá? Então, quando a carga é negativa, tá? Vezes o campo elétrico, que é para lá, o F vai ter um sentido contrário do campo elétrico. Mas aqui a gente já viu o desenho, então não precisa ter o sinal. Então, a força elétrica vai ser o campo. 5 vezes 10 elevado a 7, vezes a carga elétrica, menos 5, op! Acabei de falar que não era para usar sinal, né? 5 vezes 10 elevado a menos 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10 elevado a terceira, né? 7 menos 4, 3, ok? Só que o ideal é colocar a vírgula, esse número aqui, né? Para estar em notação científica, esse número aqui, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, isso aqui vai ser igual a o quê? Força vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a o quê? Então, para eu dividir, eu tive que dividir isso aqui por 10. Se eu dividir isso aqui por 10, eu tenho que multiplicar por 10 para não alterar. Então, eu multiplico por 10 aqui e divido por 10 aqui. Então, ficou 2,5 vezes 10 elevado a 4ª newton. Ok, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, mesmo que seja sobre matemática básica, poste nos comentários que eu posso te ajudar com isso também. Tá bom? E se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com mais pessoas, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo, ok? É isso aí e até a próxima. E aí,